Consulto o plenário para votação englobada da redação final dos projetos de lei nº 7.847, 7.848, 7.852 e projetos de lei complementar nº 1.842, 1.855 e 1.860. Todos já, obviamente, aprovados aqui nesta casa, somente para redação final. Então, em votação englobada, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Em votação englobada, a redação final dos referidos projetos. Registro o voto sim do vereador Adriano Pereira. Obrigado. Aprovados, então, e a sanção do Executivo.